Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente precisa conversar sobre a BSAA. O que é que está acontecendo na nossa amada BSAA, ou como disseram no Village, na BSA, que é a BSAA da nossa língua, né? Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Eu já adianto que vai ter spoiler de Resident Evil Village. Então, se você não jogou Resident Evil Village ainda, vai jogar primeiro, depois você volta aqui e assiste esse vídeo. Eu vou interromper esse vídeo bem rapidinho. Então, antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu tenho um recado muito especial pra passar pra vocês. E é muito especial mesmo, porque vocês sabem que eu já dei aula de inglês, o quanto eu adoro aprender idiomas, e eu sempre incentivo que vocês aprendam idiomas também. E eu fui convidada pelo Cambly a dar um recado muito legal pra vocês. Lembrando que o Cambly é uma plataforma onde você pode aprender e praticar o seu inglês. Galera, o Cambly sabe da importância que o inglês pode ter na vida das pessoas. Vocês sabem o quanto já me ajudou a fazer entrevistas e trazer essas entrevistas aqui pra vocês, com dubladores internacionais, com produtores também de Resident Evil. E nos próximos dias, dia 26, 27 e 28 de junho, o Cambly vai promover uma série de lives especiais com influenciadores digitais, ensinando você a conquistar a sua independência com a fluência no inglês também. Vai ser muito legal, porque eles vão mostrar um passo a passo de como eles conseguiram a fluência deles. Também vão contar várias histórias muito inspiradoras pra te ajudar a conseguir a sua independência através da fluência no inglês. Então você não pode perder essa oportunidade, porque eles estão bolando algo muito incrível, muito legal mesmo, pra te ajudar também. Lembrando que todo mundo que tiver uma conta já criada no Cambly, e é gratuito criar a sua conta lá, vai receber o convite pra participar dessas lives exclusivas. Então se você ainda não tem conta no Cambly, já usa o meu código, que tá aqui, tá aparecendo aqui, pra você criar a sua conta agora mesmo. Você vai receber o convite, e de quebra, você vai ganhar uma aula grátis. Olha que coisa boa! O que pensam os ouvintes nativos que pensam sobre os estrangeiros tentarem falar inglês? É ótimo, é ótimo! Agora, obviamente, eu não posso falar para todos os americanos, eu posso apenas falar para mim, como uma professora inglês. teacher, é ótimo, quando você quer aprender outra pessoa's língua, você pode comunicar com essa pessoa, é ótimo! Eu vou perguntar isso porque, agora, eu estou aprendendo japonês. Agora eu estou aprendendo japonês. Reforçando mais uma vez que só quem tem conta no Cambly, vai poder participar dessas lives. Então já cria a tua conta, pega o link aqui na descrição. É super rápido, é de graça, e você só precisa de um e-mail, criar uma senha e aproveitar. Valeu, Cambly! E bora para o assunto do vídeo agora. Para a gente poder começar esse bate-papo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like e, por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos, para a gente poder continuar crescendo aqui no YouTube. E o like, gente, a gente pede porque é importante, porque o like ajuda no engajamento. Engajamento, o YouTube indica o vídeo para mais pessoas, por isso que a gente pede like, entendeu? Lembrando, mais uma vez, vamos começar aqui a falar sobre a BSAA e vai ter spoilers de Resident Evil Village. Se você resolveu ficar, é por sua conta e risco, tá bom? Bom, gente, o que acontece é que a BSAA, no final do Resident Evil Village, a gente descobre que eles estão usando armas biológicas, eles estão usando soldados, que na verdade são armas biológicas no campo de batalha. E o que isso pode significar para o Lord Resident Evil a partir de agora? Só para recapitular para vocês, a BSAA foi fundada pelos 11 originais logo após o fim da Umbrella, quando a sua última base foi desmantelada lá em 2003. Os 11 originais são constituídos, entre eles, Jill, Chris e também o O'Brien, que a gente vê que é um personagem do primeiro Revelations, porque ele era o diretor da BSAA. E o objetivo da BSAA é combater o bioterrorismo causado pelos vírus da Umbrella, que após a corporação Umbrella ter caído, caíram também, sabe aonde? Nas mãos dos terroristas que estão vendendo por aí no mercado negro. Só que aí, em 2007, a Umbrella, aquela velha Umbrella que a gente já conhece, do logo branco e vermelho, ela fez um acordo com o governo americano para ela poder retornar às suas atividades. E aí ela falou para o governo americano que a partir de agora, ó, a gente não vai mais mexer com arma biológica, a gente vai ser agora uma empresa do bem. A gente agora, pelo contrário, a gente vai ajudar, a gente vai cooperar com as organizações que lidam no combate com o bioterrorismo para acabar com isso e limpar o nosso nome. E então a Umbrella volta repaginada e a gente vê isso no final do Resident Evil 7, que agora ela está com aquele logo azul. O próprio Umbrella Corps mostra um conceito de treinamento dos soldados da Umbrella em ambientes simulados e controlados. Então, eles meio que viraram uma organização paramilitar de combate ao bioterrorismo. Mas será que viraram mesmo? E já que a gente falou de Resident Evil 7, em 2017, a Umbrella e a BSAA estão trabalhando juntas. Conforme a gente vê no final do jogo, elas estão procurando quem? A Eveline, né, que é o Mutamisseto, que a gente viu que teve origem na vila do Resident Evil Village. E o Mutamisseto, ele foi criado pela empresa Conexões, que no Resident Evil Village foi traduzido como Os Contatos, mas o nome em inglês é The Connections. Então, tanto The Connections quanto Os Contatos, quanto Conexões, tá sempre se referindo à mesma empresa. E quem desce do helicóptero da New Umbrella, porque essa Umbrella repaginada aí, ela tem tanto o nome de New Umbrella, de Umbrella Nova, não confundir com a Neo Umbrella do Resident Evil 6. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando as diferenças entre as Umbrellas. Eu vou deixar o link nos cards aqui pra vocês assistirem depois, tá? Mas aí, quem que desce do helicóptero dessa nova Umbrella, essa Umbrella Azul, né? O pessoal também chama de Umbrella Azul, porque o logo dela é azul. O Chris! O Chris desce do helicóptero dela! E dá pra perceber, gente, que ele não tá muito feliz. Na DLC, Not A Hero, ou Não Herói, como ela foi chamada aqui no Brasil, a gente controla o Chris e logo no começo, ele já fala que pra ele não é uma ideia muito legal, que beleza, se a BSA confia na Umbrella, ele não confia, não. Pós Resident Evil 7, que foi em 2017, o Chris, já insatisfeito com a BSA, começa a criticar a empresa e começa até a receber notificações nada amigáveis, dando bronquinhas nele, falando, ou, ou, ou. Não é porque você é um dos 11 originais que você pode falar o que você bem quiser sobre a BSA. Na verdade, ele até pode, né? Porque se foi ele que fundou, na verdade, ele até poderia, não é verdade? E aí, ele passa a controlar o seu próprio esquadrão, que é o esquadrão Lobo de Caça, que a gente vê no Resident Evil Village. E esse esquadrão é uma subunidade da BSA, mas que tem o controle direto do Chris. Não responde a BSA, responde ao Chris. No conteúdo deluxe do Resident Evil Village, a gente tem o relatório sobre a família Baker, que, inclusive, eu gravei um vídeo completo comentando o relatório, também vou deixar aqui nos cards pra vocês. Nesse relatório, fala da BSA estar acobertando a verdade sobre o que aconteceu na propriedade dos Baker e, a princípio, a BSA meio que seria culpada também pela Eveline ter escapado lá na Europa pra ir pros Estados Unidos, que, na verdade, ela tava indo pra América Central, mas ela acabou parando nos Estados Unidos, na Bahia da Louisiana, e causou tanto aquele transtorno na propriedade dos Baker. E aí, eles estariam acobertando esse caso. Por quê? Inclusive, no relatório fala que, uma hora, a BSA vai ter que encarar esse seu erro, né? Essa sua culpa no caso da Eveline, que acabou vitimando a família Baker, deixando só a Zoe viva. E aí, como é que eles vão pagar isso? Ou seja, BSA tá fazendo merdinhas. E agora sim, a gente vai chegar no final do Resident Evil Village, porque a gente vê que o Chris, ele tá trabalhando independente da BSA. E a BSA aparece lá também pra tentar combater o Mega Misseto barra Muta Misseto. Lá no vilarejo, não dá muito certo, enquanto a equipe fica olhando e falando ah, lá vai. Lá vai a BSA de novo se meter, né? A equipe do Chris não tá muito feliz com o envolvimento da BSA lá não. E aí, quando eles estão prestes a fugir do vilarejo, eles estão lá dentro do helicóptero, tem toda a explosão causada pelo Ethan, né? Porque ele fica pra poder detonar o vilarejo e acabar tanto com o Mutamisseto quanto com o Mega Misseto também. E aí, enquanto tá rolando a conversa entre a Mia e o Chris, um dos soldados do esquadrão do Chris chama a atenção dele e diz olha aqui, a BSA está usando armas biológicas no campo de batalha. De quem que isso é obra? Eu vou dar uma chance pra você descobrir quem é a mentezinha por trás desse tipo de coisa acontecendo. Durante o Resident Evil Village, quando a gente joga o trecho do Chris, a gente vê que o negócio de energia dele, o negócio que cura a energia do Chris, é da Umbrella. Ou seja, a Umbrella já tá fornecendo coisas pra BSA. Só que, enquanto é um negócio de cura, tudo bem. Pelo jeito, não é só esse negócio de cura que ela está fornecendo pra BSA. Ela também está fornecendo armas biológicas, muito provavelmente. Ou seja, aquilo que o Chris tanto combateu e ele criou a BSA pra poder combater, agora ele vai ter que combater dentro da própria empresa. E aí, como é que você combate a corrupção na sua empresa quando você é o chefe da empresa? Aí você tem que brigar com seus sócios. Olha que bagunça. E lembrando que isso já aconteceu uma vez na franquia. Na verdade, mais de uma vez. Sabe por quê? Os stars, eles eram financiados justamente pela Umbrella. Então a Umbrella, além de pagar o salário deles, ainda colocou um infiltrado, que era o informante, o Albert Wesker, pra poder saber cada passo da polícia lá em Raccoon City e nunca chegar perto das suas atividades ilegais. E depois, a Tricell. A Tricell, no Resident Evil 5, que é uma das empresas do consórcio farmacêutico global, que é como se fosse uma associação de empresas farmacêuticas que pagam também o salário da galera da BSAA, que ajudam a financiar aqueles soldados, pagar salário, as manutenções, pagar as operações que eles fazem. Quem faz isso é justamente o consórcio farmacêutico global. E a Tricell estava no meio ao mesmo tempo em que financiava o projeto do Uroboros, do senhor também, Albert Wesker. O que pode ter acontecido é que saiu o consórcio farmacêutico global, lembrando que a BSAA ela sempre agiu sob jurisdição da Organização das Nações Unidas, da ONU. E a gente não sabe agora como é que está isso e em que pé está essa situação. Mas talvez o consórcio farmacêutico global não esteja mais apoiando a BSAA e agora quem esteja pagando esses salários seja a new umbrella. Pode ser. E aí entra o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mesmo que seja esse manda quem pode, seja uma coisa errada. Agora, quando é que a gente vai ver as consequências disso? Será que a gente vai ver numa DLC do Resident Evil Village que foi anunciado recentemente aí que a Capcom atendendo a milhares de pedidos está fazendo uma DLC do Resident Evil Village? Será? Ou será que a gente pode ver isso num conteúdo spin-off ou quem sabe num filme ou numa série de animação assim como a gente vai ter o Resident Evil no escuro absoluto? ou eles vão deixar pro Resident Evil 9? Enfim, deixem aí nos comentários as apostas de vocês pra quando que a gente vai ver as consequências da BSAA ficar andando no recreio com a new umbrella e agora tá fazendo merda. Olha só. E cara, é um karma que o Chris tem, né? Meu Deus do céu, todas as empresas pras quais ele trabalha são financiadas pelas pessoas que depois ele tem que combater. Já aconteceu com a umbrella do passado, com a própria Trisle também e tá acontecendo agora. Mas agora eu quero saber de você, então deixa as suas apostas aí e os seus comentários que eu quero saber o que vocês acham desse assunto. Um último recado aqui pra vocês é que vocês podem apoiar o Resident Evil Database no Padrim padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês no cartão de crédito sendo membro do nosso canal aqui do YouTube clicando no botãozinho seja membro aqui embaixo do player por R$2,99 por mês dependendo do quanto cabe no seu bolso tem vários planos aí ou sendo um sub em twitch.tv barra Resident Evil Database aliás acompanhe as nossas lives lá na plataforma roxinha inclusive esse vídeo está sendo gravada numa live na plataforma roxinha Eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON